Olá, o plantio do amendoim está atrasado por causa da estiagem em uma das maiores regiões produtoras do país, a de Herculândia, em São Paulo, mas a expectativa é de aumento na área de plantio da safra 2020 e 2021, isso porque o mercado do grão está aquecido tanto aqui quanto no exterior. Nesta propriedade em Herculândia, os funcionários se apressam para fazer o plantio do amendoim. Por causa da estiagem, o trabalho já está com dois meses de atraso. Neste cenário, todo o tempo perdido é sinônimo de prejuízo. Hoje estamos trabalhando 12 horas por dia na correria para tentar aproveitar a umidade do solo, porque está muito escassa a chuva. Fernando é da segunda geração da família no cultivo do grão. Já são 35 anos de dedicação ao amendoim. Com a experiência de quem cresceu neste cenário, ele está com um olho nas máquinas e o outro no céu. Isso porque se não voltar a chover logo na região, o plantio que já está bastante atrasado terá que ser interrompido novamente. Sem a chuva nós não trabalhamos. Tem que ter umidade no solo para a semente germinar. Na área que nós estamos plantando hoje, em mais dois dias temos que interromper o plantio de novo, por falta de chuva. Mas nem tudo é apreensão quando o assunto é a produção de amendoim no centro-oeste paulista. A região é uma das principais produtoras do país e para a safra 2020 e 2021 terá um aumento de pelo menos 10% na área plantada, com previsão de colheita de 13 milhões de sacas do produto. Cenário impulsionado pela alta no preço do grão, vendido atualmente a aproximadamente 130 reais a saca de 25 quilos. O dobro do valor comercializado no mesmo período do ano passado. E a maior parte do amendoim produzido aqui está sendo consumida em outros países. Herculândia ocupa atualmente a sexta posição no ranking nacional das exportações de amendoim. Foram 16 mil toneladas do grão exportadas na safra 2020. E se o tempo ajudar, a expectativa para a nova safra é de um aumento na produção e nas exportações. Nossa região aqui é um solo de terra mista arenosa. É um tipo de solo que não suja o grão, deixando o produto com mais aparência e isso facilita a venda, deixa ele mais atraente para o mercado. O dólar em alta também favorece as exportações brasileiras. Mas por outro lado, os custos de produção também aumentam. O fato é que entre prós e contras, o mercado do grão nunca esteve tão aquecido. Por isso, o beneficiamento do amendoim também é feito em ritmo acelerado. Só esta cerealista de Herculândia vai processar 28 mil toneladas do grão este ano. 60% desse volume foi negociado com o mercado externo. O mercado hoje do amendoim está aquecido demais. O preço está muito bom do amendoim e a exportação está toda a vapor. O ano passado nós exportava para três países, hoje nós estamos exportando para seis países. A maior preocupação é que o estoque já está acabando e com um atraso no plantio da próxima safra, pela primeira vez na história da empresa, as máquinas terão que ser desligadas até a chegada da nova remessa do grão. Como a exportação aumentou muito, todo ano passava-se de uma safra para outra com o estoque. O estoque que nós temos safra 2020, praticamente dá para nós trabalhar mais 60 dias. Temos que esperar a safra 2021, só que a safra 2021 está bastante atrasada. Pela falta de chuvas, que atrasou em torno de 60 dias aí, então nós vamos ficar um período aí parado por causa da falta de produto. O governo do estado de Santa Catarina organizou um gabinete de crise para tomar medidas em relação à estiagem. O número de cidades em situação de emergência cresceu de forma significativa. Na Defesa Civil Estadual, a governadora Daniela Reiner se reuniu com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico, além da IPAGRE e o Instituto do Meio Ambiente, para discutir soluções para reduzir os impactos da estiagem. A intenção é buscar soluções em conjunto, o melhor para o nosso estado e a gente tem pouco tempo, né? Linhas de crédito com prazos maiores e juros zero foram ofertadas aos produtores prejudicados com a estiagem. O recurso seria para a construção de poços e armazenamento de água. Na região oeste, cerca de duas mil famílias de pecuaristas estão recebendo ajuda com a distribuição de água potável. Do município de Videira até a divisa com a Argentina, aviários foram obrigados a parar a produção. A Defesa Civil tem trabalhado na captação e armazenamento de água da chuva em diversos municípios. A gente está utilizando três reservatórios, que são tanques de polietileno, mais mangueiras e bomba hidráulica, né? Para recalcar a água e fazer o transporte. Segundo a IPAGRE, os prejuízos são maiores na produção de milho-cilagem, que acumula perda média de mais de 6% na produção do estado. O milho-grão, primeira safra, com perda média de 4%. No arroz, 1,66%. O alho, a cultura de inverno, já sofreu quebra de produção de mais de 15%. Cebola, variação média estadual de mais de 1%. No caso da aveia e trigo, o volume de produção já é 11% menor na comparação com o ano passado. Milho-cilagem, nós esperamos aí colher, sabe que a média por hectare é 40, 42 toneladas por hectare. Então, milho-cilagem a gente esperava 8,8 milhões de toneladas, já estamos com a perda estimada de 6,7. Se chega a 10%, já estamos com 800 mil toneladas a menos, né? A previsão é de chuvas abaixo da média até janeiro. A cada semana que passa, a situação se agrava. São, ao todo, 45 municípios com decretos de situação de emergência. E outros prefeitos estudam renovar decretos anteriores. A nossa equipe de monitoramento e alerta aqui da parte hidrológica e meteorológica, ela também está trabalhando muito fortemente para apoiar os municípios em documentos técnicos, para embasar a homologação estadual e o reconhecimento federal desses decretos de situação de emergência. Todo mundo gosta de um bom queijo, né? Aquele queijinho curado, com cafezinho. Hum, agora se você não compra direto de um produtor rural, fico alerta. Sabe aquele queijo vendido no mercado? Tome cuidado, pois ele pode ser apenas uma imitação e até fazer mal à saúde. Vendo assim, parece tudo igual. Mas se você olha no rótulo, é onde pode perceber que está levando principalmente gordura vegetal e amido, achando que é mussarela ou requeijão. O primeiro ingrediente dele é água, depois é gordura vegetal hidrogenada, e o terceiro ingrediente dele é amido. E esse produto especificamente, nem queijo ele tem na formulação, ele tem um aroma artificial sabor mussarela, ou seja, ele imita mussarela. No vídeo foi usado um reagente à base de iodo, para mostrar que o produto que se passa por mussarela fica escuro, enquanto o queijo mesmo permanece inalterado. A reação é instantânea. Olha a coloração do produto. O queijo de verdade, o produto nem mudou de cor. Esses produtos que se passam por queijos, requeijões, à base de gordura vegetal e amido de milho, são mais vendidos em atacadões, lugares onde donos de pizzaria e também de lanchonetes fazem as compras. Nós temos um produto que provavelmente tem amido, que é uma farinha, e saborizado com corante e com produto artificializado do sabor. E eles são péssimos para a saúde. E o consumidor desavisado acaba caindo numa armadilha, porque ele está comprando um produto, muitas vezes, do mesmo valor, ou um pouquinho mais barato, mas que não tem significado nutricional, só faz mal para a saúde. Não tem vitamina, não tem minerais, não tem nada saudável nesses ultraprocessados. A empresa goiana de assistência técnica e pesquisa agropecuária, a Emater, descobriu uma praga que tem prejudicado as plantações de pequi. Em alguns casos, pode até matar o pequizeiro. A praga é uma lagarta que provoca uma broca, que pode causar a morte do pequizeiro. Trata-se de uma broca que ataca o tronco e chega até as raízes da planta, construindo galerias dentro do tronco do pequizeiro e das raízes, e leva a árvore à morte. Essa praga tem passado despercebida pelos coletores de frutos, mas os sinais mais claros da ocorrência dessa praga no pequizeiro são as entradas das galerias no tronco, principalmente próximo à base da planta, e as fezes que você encontra junto ao tronco na base do pequizeiro. Quando a lagarta está maior, essas fezes ocorrem em maior quantidade. Os primeiros registros da broca do tronco do pequizeiro ocorreram em Minas Gerais, onde pesquisadores tentam identificar a espécie da lagarta que provoca a doença na planta. Em Goiás, a EMATER confirmou a presença da praga em municípios da região nordeste do estado. É sítio da Badia, da Mianópolis, Mambaí e Buritinópolis, e o grupo de pesquisa aqui da estação Nativas do Cerrado está trabalhando em três frentes simultaneamente. A primeira é monitorar e mapear a ocorrência da praga aqui no estado, o trabalho com a biologia da praga, que está sendo conduzido aqui no Laboratório de Entomologia e Controle Biológico, e a busca por alternativas de controle para essa praga, alternativas emergenciais de controle. A EMATER pede que os produtores de piqui do estado fiquem atentos, então, a esses sinais, que seriam as galerias e, principalmente, as fezes na base do tronco do piquizeiro, e que busquem as orientações nos escritórios locais da EMATER. Goiás é o terceiro maior produtor de piqui do país, ficando atrás do Tocantins e Minas Gerais. Mas aqui não há lavouras de piqui. A maior parte da colheita é feita em áreas de cerrado nativo. No ano passado, a extração no estado foi de aproximadamente 2,3 toneladas. Mas este ano, há uma estimativa de que haja uma redução na oferta por conta da estiagem prolongada e das queimadas. De acordo com os dados da Anfavea, a produção de caminhões teve um salto de 15% no mês passado. O relatório aponta que foram fabricados no país 10.092 unidades em outubro, enquanto em setembro foram pouco mais de 9.400 unidades. No acumulado dos últimos 12 meses, a produção já atinge mais de 68 mil unidades. Os cafeicultores têm enfrentado problemas na atual safra. Tanto a Arábica quanto o Robusta têm dificuldades no desenvolvimento dos cafezais. Veja. Segundo o CPEA, os negócios envolvendo o café Arábica seguem em ritmo bastante lento no país. O alto percentual da safra 2020-2021 já negociado. O clima, visto que as chuvas continuam abaixo do esperado. E o desenvolvimento preocupante da safra tem levado vendedores a adiarem os negócios. Já quanto ao café Robusta, a liquidez no mercado tem sido superior ao Arábica, especialmente devido ao dólar valorizado dos últimos meses e a elevação dos preços externos no mês passado. No campo, em Rondônia, há problemas no pegamento e na formação dos chumbinhos, dado o clima seco e quente das últimas semanas. No Espírito Santo, por outro lado, o quadro é mais favorável, com melhores condições fisiológicas dos cafezais. O Brasil é líder mundial em exportação de carne. Diante desse cenário, o setor pecuário tem que investir em tecnologia para manter a competitividade no exterior e também aqui no mercado interno. Você vai conhecer agora um sistema de criação estratégico que oferece maior produtividade e oportunidade de negócios ao criador. Durante os períodos de seca, o pasto fica escasso. Uma das alternativas para engordar o gado é o confinamento. O sistema de criação é usado nesta fazenda que fica bem próxima da área urbana de São José dos Campos. Os pastos da fazenda acabam sentindo pouco, acabam não crescendo na velocidade desejada e, por consequência, o animal acaba perdendo peso. Para que se tenha uma ideia, na época de seco, o animal no campo ele ganha, ele perde, melhor dizer, 200, 300 gramas, ao passo que no confinamento ele chega a ganhar até 2 quilos por dia. No sistema de confinamento, os animais ficam em espaços próprios para essa finalidade. Os alimentos são fornecidos no coxo, que precisa estar corretamente dimensionado. A recomendação é que para cada cabeça animal, adulta, no confinamento, você deva respeitar uma metragem mínima de 40 centímetros a, no máximo, 70 centímetros. E nós colocamos em nossos currais a metragem máxima recomendada, que é 70 centímetros, para evitar que tenha disputa na alimentação, de forma que todos consigam chegar na mesma hora e consigam se alimentar igualmente. O gado, que antes era acostumado a se alimentar no pasto, no confinamento, recebe alimentos que ajudam a aumentar a gordura do animal. Aqui, cada um come cerca de 20 quilos por dia. Nós servimos aqui os animais, são quatro dietas, 30% na parte da manhã, depois, próximo do meio-dia, nós servimos mais 20% dessa dieta, mais ao meio do dia, outros 20%, e ao final do dia, nós servimos 30% da quantidade recomendada. Milho, soja, caroço de algodão, polpa cítrica, e tão importante quanto os alimentos, é a água que deve ser oferecida em bebedouros. Se você não tiver água no clima ideal, a água limpa, esse animal, ele deixa de comer e, portanto, ele deixa de ganhar peso. Então, ambos protocolos são importantíssimos. A dieta no coxo quanto o bebedouro de água. Outras técnicas ligadas ao manejo são essenciais, como separar os animais no curral em quantidade ideal, para que eles fiquem confortáveis, em harmonia e sem brigas. Tem os animais dominantes, tem os animais que são dominados. Então, se você colocar até 120 animais, eles conseguem se reconhecer e, portanto, estabelece a hierarquia e eles ficam em harmonia durante esse tempo no confinamento. Por ano, o país abate cerca de 40 milhões de cabeças de gado. 80% do rebanho vai para o mercado interno e apenas 20% para o externo. E, ainda assim, o Brasil continua líder no mundo nas exportações de carne. O confinamento garante animais mais fortes e sadios se empregado de forma adequada, com foco no bem-estar dos bovinos. Você não agredir o animal, você ter um manejo com o animal de forma correta, sem agressão, sem estresse. Nós temos a mineralização, ou seja, o sal. Nós damos sal proteinado na época de seca e o sal mineral na época das águas. Nós temos a questão de sanidade, seguimos todo o protocolo sanitário. Nessa propriedade, os métodos ainda garantem que o gado não sofra com doenças consideradas comuns no confinamento. Daí a importância desses equipamentos, os aspersores. Qual a finalidade do aspersor? É dele diminuir a poeira nos currais. Por quê? Nós fazemos um confinamento estratégico, fazemos na época de seca. E, ao levantar aquela poeira por causa da movimentação dos animais, eles deixam de ganhar até 30% do peso dia. E isso, logicamente, com uma quantidade grande de animais. E você considerando o tempo, a perda é enorme. Então, nós temos aspersores exatamente para evitar essa doença oculta, que é uma doença pulmonar nos animais. Geralmente, o confinamento dos machos é feito a partir de 30 meses de vida. Aqui, o pecuarista começa mais cedo, em animais mais jovens. É o chamado modelo precoce. Os animais são confinados logo após o desmame, aos 9 meses, e retirados com 14 meses. Normalmente, os animais ficam em torno de 90 a 110 dias no confinamento. Isso depende do peso de entrada dos animais. Mas, em média, de 90 a 110 dias, que é o nosso protocolo na fazenda. Esses animais estão entrando no confinamento hoje com 9 meses e estão saindo com 14 meses mais precoces. Os animais mais zerados estão entrando com 20 meses e estão saindo com 22 a 23 meses do confinamento, com 22 arrobas. A medicina genética, uma realidade no campo, é outro recurso utilizado por aqui. Por meio da inseminação artificial, é possível encomendar um bezerro de acordo com as características desejáveis. Animais com precocidade de crescimento, no caso os machos, e sexual, no caso das fêmeas. Aqui, novilhas com apenas 12 meses já estão prontas para a reprodução, diferente da média nacional, que é de 24 meses. Hoje você monta um bezerro como você monta um carro na linha de produção. Você compra seme-insexado, você compra animal com garupa plana, com arqueamento de costela, com pigmentação. Você escolhe aquilo que você quer produzir na fazenda. A propriedade trabalha com duas raças de gado comercial. O Nelore, de pelagem mais clara, e o Angus, da cor preta. O Nelore, ele é o animal mais tradicional no Brasil. A gente fala que ele é da raça zebuína, ele é um animal de origem indiana, que tem muita aceitação nesse clima tropical. Ele tem uma pelagem mais clara, uma pelagem branca, que facilita muito a adaptação ao nosso clima, ao tempo, ao calor. A raça Angus já é uma raça de origem europeia, ou seja, ele é mais aclimatado em um ambiente mais frio. Por isso, ele não é tão adequado para um clima quente. Apesar de serem características bastante distintas, esses dois animais, quando combinados, dão um resultado para a fazenda ainda maior do que se a gente trabalhasse com uma raça do que com a outra. O Nelore é conhecido por ser bravo, mas aqui a gente pode até fazer carinho que ele deixa. Um dos critérios de avaliação sobre o melhoramento genético é o temperamento do animal. Prova disso é a mansidão deles. Olha só, apesar do tamanho, eu fico um pouco com medo, mas ele é mansinho, eu posso fazer carinho, ele é dócil. Olha só, vou passar a mão aqui na barbela, que é essa parte aqui do pescoço. Ele é muito mansinho. Não dá medo, não. Animais dóceis são mais interessantes para o agronegócio. Afinal, os mais agitados gastam energia e assim perdem peso com mais facilidade. A combinação dessas duas raças traz bons resultados para a propriedade e um produto final com muita qualidade. O Angus, por exemplo, ele tem um marmoreio de carne maior, ou seja, ele tem uma gordura entremeada na carne que dá mais sabor para o produto final. Frederico também é empresário do ramo da construção civil e confessa, trabalhar perto da natureza é mais gostoso. Você vê o bezerro nascer, você vê o bezerro crescer, você vê um animal doente. Isso você não vê na cidade ao construir um prédio. Então você passa a ter uma convivência muito mais harmoniosa e muito menos estressante no campo que a cidade. Mas são todos igualmente prazerosos, considerando a atividade empresarial. Segundo dados do CPE, o preço doméstico do açúcar cristal está na casa dos R$ 100. Essa é a maior valorização já observada desde 2003. No começo dessa semana, o indicador CPEA Exalc do açúcar cristal fechou a R$ 103,23 a saca de 50 quilos. Esse é o maior valor registrado pelo CPEA desde 2003. De acordo com pesquisadores, a valorização no mercado paulista está atrelada à maior demanda pelo adoçante porque as negociações estão seguindo o mesmo ritmo de aumento. Essas altas nos preços domésticos indicam escassez na oferta do produto a curto prazo, tendo em vista o aumento das exportações. Com a finalização da colheita de cebola no Triângulo Mineiro, o preço cobrado na roça vem aumentando consideravelmente. A alta já chega a 47% em tendos motivos. Na semana passada, as cotações de cebola fecharam em alta no Cerrado Mineiro, com uma média de R$ 32,25. Esse valor é 47% superior às últimas cotações registradas. E a alta prevaleceu também no Cerrado Goiano, com um aumento de 50%, com a saca de 20 quilos sendo negociada R$ 32,19. As safras das praças mineiras estão praticamente finalizadas, com poucos produtores escolhendo no momento. Há as precipitações durante a semana no centro-norte do país, com maior intensidade em Irecê, na Bahia, e no Vale do São Francisco, em Pernambuco, impossibilitaram a retirada e comercialização dos bulbos, reduzindo a oferta nacional e contribuindo para o cenário de alta nos preços. Apesar das chuvas constantes, produtores de cristalina Goiás registraram aumento dos pedidos vindos do Nordeste, escoando aquelas que estavam armazenadas em galpões, uma vez que a colheita das últimas áreas do Cerrado ficou bem limitada. Pescadores do Rio de Janeiro estão sofrendo com um problema pouco comum, o excesso de um peixe predador. A espécie de bagre cresceu em rios e lagos. Redes vazias e incerteza com o futuro. Assim são os dias de pescaria do Sandro. A crise é uma das piores em quase 20 anos de profissão. Depois da cheia, apareceu o bagre africano, e muita quantidade no rio. Aí come os outros peixes, come os alimentos dos outros peixes. E cala sumindo os outros peixes, as outras espécies. Nos barcos, desafios para capturar os peixes. São 90 pescadores artesanais que sofrem com impacto ambiental. Os cardumes dos lambaris são os mais atacados. As cenas da internet revelam a resistência do bagre africano, que chegou ao país como alternativa de renda para piscicultores. Mas a carne escura e de sabor marcante não agradou os paladares dos consumidores. Os negócios falidos favoreceram as fugas dos tanques. Aconteceu de termos sucessivos acidentes com solturas de bagre na natureza. E o bagre, quando ele chega num ambiente que ele não tem predadores, como o nosso rio Paraíba, as nossas lagoas, ele acaba dominando esse ambiente. Com a invasão dos bagres africanos no rio Paraíba do Sul, a espécie se adapta rapidamente ao habitat oferecido pelas águas em campos. Eles podem sobreviver até nos pontos mais poluídos, marcados principalmente pela presença do esgoto. A falta de predadores naturais acelera os prejuízos enfrentados pelos pescadores. Estudos científicos indicam que até peixes grandes e adultos se tornam presas fáceis. Os ataques predatórios acontecem à noite. Antigos problemas como o assoreamento e a falta de repovoamento com alevinos pioram todo o cenário ao longo do leito. O bagre africano, ele para nós aqui é prejuízo. Porque na verdade, a gente não tem costume de vender ele no nosso comércio. Ele é um peixe que não é comercializado. Ele é um produto que só serve para atrapalhar a produção pesqueira. Retirar o peixe do rio é muito difícil você conseguir fazer isso sem afetar as populações naturais. Mas na nossa região aqui, que temos mais de 60 lagoas, e boa parte dessas lagoas estão com bagre, nessas lagoas é viável que faça uma pesca seletiva, uma pesca que foque o bagre como espécie principal e que aos poucos a gente vá eliminando o bagre dessas lagoas. Com um sistema de respiração aérea, os invasores podem sobreviver fora d'água por várias horas. Eles ainda conseguem se rastejar pelo solo. O élvio, que tem na pesca artesanal a única forma de sobrevivência, se decepciona cada navegação mal sucedida. Muito bagre aplicando esse rio está comendo peixe todinho. Hoje mesmo para aí três, joguei para os gatos. Está tão difícil de ganhar dinheiro, é melhor trabalhar, sabe o quê? Até na roça. Do jeito que está difícil de ganhar dinheiro, é melhor trabalhar até na roça, porque está muito difícil de peixe. Novembro começou trazendo preocupação ao agronegócio brasileiro. Com a segunda onda de coronavírus na Europa, as exportações devem ser afetadas. Diversos países europeus iniciaram o mês de novembro adotando oficialmente o lockdown devido à segunda onda de covid-19 no continente. E apesar de ser mais branda do que é observada entre março e abril deste ano, a medida já tem preocupado exportadores de frutas brasileiros. De acordo com informações da equipe do HF Brasil, muitos não dependem apenas das redes varejistas para negociar, mas também de outros comércios mais afetados pelo isolamento social, como por exemplo os restaurantes e hotéis. Por enquanto, as exportações de frutas seguem positivas, segundo a maioria dos colaboradores, embora algumas reduções nos embarques já tenham sido relatadas. A tendência, claro, é de baixa nas próximas semanas. Pesquisadores de Santa Catarina estão ampliando os estudos para a produção de tilápias no litoral norte. O objetivo é desenvolver uma linhagem que melhor se adapte ao nosso clima. A poderosa da água doce, a tilápia é o pescado mais cultivado no país. O Brasil está entre os maiores produtores do mundo. Ocupa o quarto lugar. O ranking é liderado pela China. A tilápia também é o segundo peixe mais cultivado do planeta. O primeiro é a carpa. Por aqui, destacam-se polos de cultivo no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. O estado catarinense amplia a pesquisa para desenvolver uma linhagem de tilápia mais adaptada ao clima da região. O trabalho é feito pela Ipagre, na cidade de Itajaí, espaço que nossa equipe visitou. Nós estamos em um ambiente subtropical, um pouco mais frio. E a tilápia é originária de um país tropical. E essa linhagem gift, a gente trabalha com a espécie que é a tilápia do nilo, que é uma espécie tropical, e a linhagem gift foi desenvolvida em países tropicais. Então, a temperatura ótima dela, de crescimento na água, é em torno de 26, 28 graus. E a gente aqui no inverno, a gente chega a temperaturas de 12 graus na água, até mais baixo. Então, a gente mantém a seleção dos melhores com melhor desempenho nas condições aqui, nossas climáticas. A intenção é oferecer aos produtores de alevino as melhores tilápias do nilo, da geração gift. Essa é uma linhagem de mais qualidade, que chegou no Brasil em 2005, importada da Ásia. Hoje, Santa Catarina é referência em tecnologia e qualidade de produção. No processo do melhoramento genético, a gente mantém algumas famílias de tilápia separadas. Então, a gente faz o acasalamento dessas famílias. E aí, a prole dessas famílias, os filhotinhos de cada família, a gente faz a alevinagem, que a gente chama, de pós-larva até um alevino, juvenil, de umas 10 gramas, 10, 15 gramas. Aí, a gente consegue fazer a marcação individual desses animais. E depois de fazer a marcação individual, a gente consegue juntar todos os animais de diferentes famílias para realizar a engorda e a seleção desses animais. Com a marcação individual, a gente consegue obter o dado exatamente daquele indivíduo, né? Durante todo esse processo de seleção. A EPAGRE abastece o início da cadeia com a produção dos alevinos. Comercializa matrizes de qualidade com o melhoramento genético. Há 15 anos, o máximo que a tilápia chegava eram 500 gramas. E isso mudou após muitas pesquisas. Na safra de 2018, a piscicultura de água doce catarinense produziu 47.950 toneladas. Os produtores profissionais são os responsáveis por 70% desse montante. Os municípios com maior produção foram Rio Fortuna, Massaranduba, Ituporanga, Armazém e Joinville. E antes de encerrar essa reportagem, deixa eu apresentar para vocês uma funcionária dedicada da EPAGRE de Itajaí, GIFT. É, ela tem mesmo o nome da linhagem da tilápia. Durante toda a entrevista, ela estava ali, acompanhando a nossa conversa. E fica de olho quando puxam o peixe da rede. Faz quatro anos que ela é xodó aqui. O zelador Sílvio diz que a bichinha é geniosa. É difícil, a gente deixa um pouco, como está aberto lá, não tem? E vai tratar e entra um socorro aqui. E aí a gente para correr o socorro lá para a cadeia. E diz, morre, chama ela. Então ela vai seguindo, até ele cansar e conseguir tirar ele. É a guardiã das tilapias. É a guardiã, a guardiã. Ajuda bastante. Os preços da cenoura já começaram a semana em alta. Em São Gotardo, em Minas Gerais, a caixa de 29 quilos fechou em R$ 27, um aumento de 39%. Após algumas semanas de estabilidade, o mercado reagiu em São Gotardo, Minas Gerais, e o preço da cenoura subiu. De acordo com a equipe do Hortifruti Cepéia, as raízes foram comercializadas por R$ 27,00 a caixa de 29 quilos. Um aumento de 38,5% frente à semana anterior. Segundo colaboradores, o motivo desta alta está na colheita, visto que as áreas da safra de inverno diminuíram neste ano. As chuvas na região de Cristalina, Goiás, também contribuíram para o menor volume disponível de cenoura, fazendo com que agricultores de outras regiões busquem pelas mercadorias do Cerrado Mineiro. O preço do milho voltou a apresentar queda na região de Campinas, em São Paulo, uma baixa de quase 1%. Pode parecer pouco, mas essa queda vem justamente depois do valor recorde observado no fim do mês passado. Nesse início de mês, os preços do milho vêm registrando comportamentos distintos dentre as regiões produtoras do grão. Segundo pesquisadores, em São Paulo, compradores estão mais ausentes, resultando em pequenas quedas nos preços. O indicador exalque na região de Campinas, em São Paulo, depois de subir por semanas consecutivas e atingir recorde real no final de outubro, voltou a cair neste começo de novembro. O recuo é de 0,7% na parcial do mês, a R$ 81,32 a saca de 60 quilos. Dos portos, a desvalorização do dólar também pressionou as cotações. Já nas demais regiões, a baixa disponibilidade mantém os valores do milho em alta. A única produtora de carne de pato da América Latina fica aqui no Brasil, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A empresa exporta para cerca de 20 países e agora retomou as exportações para a Arábia Saudita. No Brasil, o consumo da carne de pato ainda é pequeno se comparado a outros países. Por aqui, a média por ano é de 20 gramas por brasileiro. Nos Estados Unidos, o número sobe para 200 gramas. Na França, 1 quilo por habitante anualmente. E na Ásia, o maior consumidor do mundo são 2 quilos por pessoa ao ano. O consumo de pato no mundo, ele cresce de 4% a 5%. Em anos bons, onde é que a economia pujante no Brasil, a gente chegou a crescer até 20% ao ano. E agora, com a pandemia, infelizmente, a gente amargou. Está amargando o ano ainda de baixa, mais ou menos uns 20%. Sendo que abril, maio e junho foram os piores meses. Nós estamos na única produtora de carne de pato da América Latina. Por aqui, 70% da produção é destinada para outros países. E se tratando de exportação, o animal é o mesmo. O que muda são os cortes de acordo com cada local. No Oriente Médio, por exemplo, o animal é vendido sem os miúdos e sem a cabeça. Somente com a carcaça. Assim como na carne bovina, no processo de separação da carne do pato, todas as partes são utilizadas. Inclusive a gordura abdominal, que é retirada para preparos especiais em restaurantes franceses. Mas antes de chegar até a mesa, há um longo processo. Começando pela importação das matrizes, ou seja, os ovos férteis. Esses ovos são direcionados, transportados aqui para a unidade de Indaial, onde a gente tem o incubatório. Depois de 28 dias, nascem os patinhos. Depois que os patos nascem, eles são levados junto de uma ração especial para quatro fazendas de produtores integrados. Os animais são cuidados e alimentados por 40 dias, até chegarem ao peso de 3 quilos. E então, retornam para o frigorífico para o abate. São aproximadamente 10 mil aves abatidas por dia. E elas passam por um processo especial para que sejam respeitadas as tradições religiosas de alguns países consumidores. O abate, então, ou ele recebe um atordoamento, ou ele é abatido sem choque, de acordo com os preceitos islâmicos, porque a gente também exporta muito para o Oriente Médio. Nesse quesito, a gente, então, é auditado pela certificadora Halal. Então, a gente tem um abate Halal que é voltado para a Meca. Tem todo um procedimento operacional dentro da fábrica para garantir que, então, o produto está sendo produzido de acordo com os preceitos religiosos islâmicos. A empresa catarinense participa de todo o processo, desde o nascimento das aves até a embalagem e exportação. E antes de chegar até a sua mesa, é importante saber que se trata de uma das carnes mais saudáveis. A carne de pato é uma ótima opção para quem procura diminuir o colesterol. E além de ser altamente digestiva, ela possui um sabor único. As exportações de limão continuam quebrando recordes. O volume exportado até outubro já ultrapassou todo o volume embarcado no ano passado. Mas a segunda onda de Covid-19 na Europa deve barrar esse bom momento de embarques internacionais. As exportações de limão seguem em bom ritmo neste ano, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. De janeiro a outubro, os envios já são superiores ao recorde embarcado durante todo o ano de 2019. O volume total é de pouco mais de 105 mil toneladas. E a receita nesses dez meses está em quase 90 milhões de dólares. Mesmo com a pandemia do coronavírus, os números conseguiram se manter em patamares satisfatórios. Contudo, segundo informações da HF Brasil, para este mês, os números podem fechar em queda por causa da segunda onda de Covid-19 na Europa, que é o principal destino da fruta brasileira. Exportadores, aliás, relatam que alguns pedidos já estão sendo cancelados. Goiânia sediou o campeonato de manga larga marchador. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento foi menor e teve transmissão online. Quem foi conferir de perto e traz todos os detalhes para a gente é a repórter Juliana Pertilli. São mais de 160 animais de diferentes regiões do país. Tem de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Brasília e uma parte daqui mesmo de Goiás. Este ano, o evento que contou com a participação de cerca de 40 criadores de manga larga marchador precisou ser diferente. Foram adotadas medidas sanitárias impostas pela agrodefesa em razão da pandemia. Esse evento é um evento que normalmente vem muita gente. E a gente, infelizmente, não pode fazer dessa forma. Existem as regras e nós temos que cumprir. Então, os dois primeiros eventos foram de 50 pessoas e esse evento de 70 pessoas. Com todo o uso de máscara, álcool gel, né? É um novo normal, não é isso? E a gente se adaptou. Então, os expositores que aqui não puderam vir, não puderam estar, eles estão assistindo com muito conforto da poltrona de casa, com uma transmissão de qualidade, mostrando todos os detalhes, quando o árbitro monta, quando os apresentadores passam. Então, mudou radicalmente tudo, Juliana. Aqui embaixo dessa tenda, ficam os responsáveis pelo julgamento dos animais. A partir do momento que eles entram na pista, entra também em ação o crivo dos árbitros, tanto de morfologia, quanto de andamento. Não é um trabalho fácil? São analisados seis itens. A competição, ele é comparativo, então não é uma tabela de pontos. E aí, desses quesitos, o de maior importância é o gesto de marcha. O gesto de marcha, a gente ainda consegue dividir ele, né? Em dois sub-itens aí, que é a distribuição dos apoios, né? Como que o animal distribui os quatro membros ao solo, quando ele está andando, e a qualidade do movimento. Tem que ter cara de mangalaga e machador, né? Isso é fundamental. E associado a isso, vem na sequência de mais importância, membros bons, tronco bom e boa direção de frente. Renato Pedrosa trouxe a égua Dade Cevita de Brasília, que levou o título de campeã na categoria andamento de marcha picada, morfologia padrão. E segundo o criador, o animal é avaliado em torno de 100 mil reais. Ah, essa faixa aqui de campeã valoriza o animal, né? As pessoas entram lá no currículo do animal e vê a faixa de campeã aqui em Goiânia. Já a égua Xepa do Marilisa vai levar para a Lusiânia dois títulos. Lucratividade para o criador. É uma emoção muito grande, que tem pouco tempo que a gente está treinando essa égua para a competição, no CTE Toca do Baiano, em Lusiânia. E a emoção de vir para a Copa, estava esperançoso, que é a égua de muita qualidade. A gente tinha muita confiança nela, a gente tem muita confiança nela. E chegar aqui e ser campeã das campeãs, grande da raça, é inexplicável. Ele não esperava ela surpreender com esse título. Satisfação e reconhecimento do trabalho do Pablo, treinador do animal. Muito emocionante eu trazer a Xepa aqui e ela corresponder, vem correspondendo no trabalho em casa. Chega aqui, ela dá uma confirmadinha com todos os vírus aí. Uma bióloga adotou uma ovelha como animal de estimação. O bicho adora pão com manteiga e faz sucesso nas redes sociais. Hora do café da manhã, porque tem gente com fome. E o primeiro pão na chapa do dia vai para a lula. Vem, troca. A lula parece cabra, mas é uma ovelha de estimação. É que em Ribeirão Preto faz tanto calor que os donos preferem tosar a lula a cada duas semanas. A barreira na porta é para evitar bagunça dentro de casa. Mas do lado de fora pode tudo, até mesmo comer milho junto com as galinhas e perus. Ela é muita fofura, eu tenho vontade de ficar abraçando ela assim toda hora. Carinho é o que não falta para esta ovelhinha de 5 meses e 40 quilos. Em um ano, ela vai dobrar de peso e tamanho. A nova pet foi comprada de um amigo por 600 reais, mais barata que muito cachorro por aí, inclusive para manter. Pensando no preço de ração, de pet shop, então como a gente faz, não leva para tosar nem nada, a gente faz isso daqui e o custo é um pouco mais barato. A lula está famosa, tem um Instagram só para ela e com os seguidores aumentando. Ela também gosta de adereços. Ganhou um colar bem brilhante. E mais pão com manteiga, o prato predileto. Bora queimar essa caloria toda? Agora é a hora do passeio com a lula. Eu vou me arriscar a conduzir. Vamos lá, lula? Eu estou sem autoridade com ela aqui, porque ela não está acostumada comigo, mas vamos lá. Ela é bem tranquila, puxa um pouquinho, como um cachorro mesmo. E costuma chamar bastante atenção, né, alheio do pessoal? Bastante. É, as crianças adoram ela. Não demora muito e a ovelha de estimação fica cercada de curiosos. Eu adoro a lula. Ela é muito bonitinha. A gente sempre vem aqui fazer carinho nela. E você? Ah, eu gosto da lula. Você acha diferente? Acho. O que você prefere, cachorro ou a lula? A lula. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, 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 tchau